Música Bom dia meus amigos, estamos aí na feira de bicicletas de cansação Está aí o nosso amigo Newton das bicicletas Muita bicicleta aí, aro 26 Aro 24 Aro 20, aro 16 Muita bicicleta aí para todos os gostos e todos os bolsos Eu não posso estar 2,5 não, 2,5 Essa com garupa aí, essa verdinha com garupa aí Newton, sai por quanto essa aqui, Newton? Essa com garupa aí Quanto é? 300 reais, né? Com garupa aí, é BMX, né? É 300 reais aí, ó Pronto, aí o São Paulino aí, ó, vai apresentar E essa outra aí, essa? Essa aqui sai por 330 Unissex, né? Do Batman Essa aqui 300 reais Essas são aro 26, né? 26 Agora essa aqui é 24, né? 4 Aro 24, essa sai por quanto essa bike? 350 350 350 reais Essa aqui já é aro 20 350 350 Também do Batman Essa do The Flash 280 280 Unissex, né? Essa feminina 250 250 Mais uma feminina 350 350 350 350, aí, ó Então vamos voltar aqui Essa aqui É do 300 300, né? Essa é do The Flash 280 Essa é do Batman 350 350 E essa aqui? É 350 Essa aí é da Flora Agora vamos pra essa do Wolverine, aí Isso aqui sai por 300 300 reais E essa aqui, Freeride 250 250 E essa aqui do The Flash 280 280 Essa são aro 20, né? Aro 20 Aqui já é aro 16 Aro 16, aí, expressão Spider-Man 300 Com rodinha Essa aqui é 250 250, essa feminina Essa do The Flash, aí 200 200 180 180 180 250 Essa da Pantera Negra, aí, 250 E essa? 220 220 Aí tem aquelas ali, bem pequenininhas, né? É 130 130 130 130 essa também 130 também Essa aqui sai por 120 120 É Certo Tem aquela Monarca também? É, aquela lá é 350 350 350 350 a Monarca aqui, né? E aquela lá? E aquela lá? Aquela lá? Aquela lá? Pra lá? Essa aqui não Essa aí não Não, né? Essa aí não Pronto Então tá aí, a Monarca é 350 350 350 Então você conferiu aí os preços Que é as bicicletas do nosso amigo Nilson e Vando, né? E? Nilson, Vando e Mota E Mota, né? É o trio, né? É Trio Parada Dura E o telefone pra contato De algum dos três aí 92 33 92 33 84 Fala com? Com Vando Com Vando, né? Pronto Tá aí São bicicletas aí Aro 26, Aro 24 Tem uma Aro 20 e Aro 16 E as pequenininhas ali, né? A criança aí, ó Bebê, né? Crianças aí A partir de dois anos de idade Então tá aí Essa é a feira De bicicletas de Cansansão Aí com o nosso amigo Vando Nosso amigo Nilson E nosso amigo Mota Valeu, Deus abençoe Aí, ó O preço é belas, né? Essa rosinha 250 250 a rosinha aqui, né? E a outra? 150 150 Garupa A baixa lá de Garupa 300 300 reais Essa de carro 220 220 Aquele ali lá é 350 Aquela azul de lá é 150 E aquela lá é 200 200 A Monarca A Monarca é 150 E a Monarca é 200 A Monarca é 200 reais, ó Azul é essa aqui, ó Bicicletas aí Nosso amigo Zemaro aí, ó Zemaro das bicicletas, né? Compra e venda de bicicletas Compra e venda de bicicletas É isso, usada Usada Localizado lá na rua João Dias Pereira Calga É isso aí Quem tiver interesse é só procurar, né? Dizendo num é 290 Pronto Quem tiver interesse é só procurar, né? Zemaro de Jesus Compra, venda e troca, né? Zemaro de Jesus É isso aí Vocês aí que assistem o nosso canal Pra todo o Brasil E pra todo mundo aí Essa é a feira de bicicletas aí De cansação, ó Essas aqui são suas, né? E os preços aqui, mano? Você pode falar daí mesmo Se quiser, viu? É só dizer aí Essa verdinha aqui sai por quanto? Verde Essa verde aí tá 160 160? 160 E a preta ali, ó Vai 280 180 A outra preta? A outra preta, 250 250 A outra preta lá de marcha? Nossa, tá com 400 400 reais Agora tá arrumada, não tá? Aí as pequenas ali, aro 20, né? É, 250 Qualquer uma 250 Pronto Tem uma garupa ali pra vender também, né? 30 reais 30 reais Pronto E o senhor tem telefone pra cantar? Não, ainda não Quem tiver interesse pode procurar aqui, né? Tem teclado Tem teclado pra vender também, né? Pronto Vou mostrar o teclado aí Que ele vende também, ó Aí, ó Quem gosta aí de Instrumento musical Essa é a oportunidade aí pra comprar o teclado aí, ó 400 reais É o Fênix Fênix FK 605, né? 400 reais, né? Aí pra quem quer aprender, né? Pra quem Quem quer desenvolver aí na área musical É a oportunidade, né? Todo testado, né? Aí, ó Aqui na feira de bicicleta Feira do rolo, né? De cansação, né? Aí trabalha também com Uns docinhos, né? Pastelzinho Pastel, suco Sentiu fome? Já procura aqui nosso amigo Laurencio Laurencio, né? Compra, venda e troca De bicicleta, né? Aí também tem o teclado E sempre Servindo aí Com Um lanche de qualidade, né? Pronto Nosso amigo Laurencio Tem telefone não, mas São Domingos São Domingos Descansação Bahia É isso aí Valeu, obrigado, viu? Aí a galera aí, ó Aí Essa é a feira de bicicletas De cansação aqui Realizada aqui Na feira do rolo Aí, ó Aí Nosso amigo Roguinha Das bicicletas Roguinha Muita bicicleta hoje Graças a Deus, né? Aí tem bike, né? Com garupa Tem essa tropical Vamos começar pela bike aqui Com câmbio de marcha, né? Isso, é completo Azulzinha aí Coisa mais linda aí, ó Flash bike, né? É Da Cairu Preço dessa daí? Três e meio Três e cinquenta Três e cinquenta Essa tropical da Monarque aí, ó Três e cinquenta Trezentos reais É Monarque mesmo aí, né? É É a linha feminina, né? É Trezentos Tem essa barra circular aí Azulzinha Quatrocentos reais Quatrocentos reais Tem aquela do Batman ali A bike de Essa aí sai por milhão Aro vinte e quatro, né? É Aro vinte e quatro Aro vinte e quatro Duzentos Duzentos Aí tem a Aro vinte, né? Cento e cinquenta Dá pra vender Essa aí também Essa é a Aro vinte, né? É, pra ajudar os clientes Cento e cinquenta É Cento e cinquenta E tem a A Cairu ali, né? De Nova, né? Genova Genova Trezentos reais Trezentos reais Duzentos, né? Duzentos, né? Duzentos, né? Duzentos Quatrocentos Trezentos Trezentos E? Quatrocentos Quatrocentos Pronto, aquela é com câmbio, né? Sim Nosso amigo Roguinho aí, ó Toda segunda-feira A partir de que hora você tá aqui, Roguinho? Às três, meu irmão Não, a partir de que hora você tá aqui? Chega, que hora? Às sete às três Às sete da manhã Às três da tarde, né? Pronto Aí você trabalha também na sua residência? Trabalho assim Fazendo o que? O serviço lá que você faz? Faz todo tipo de serviço de bicicleta Em bicicleta Se tiver com probleminha na bicicleta Pode procurar o Roguinho Lá na rua? Na Laje de Itapera Rua de Carlos Rua? Eu tô em Carlos Na Laje de Itapera, né? Procura a Roguinho, né? É Pronto, tá aí, ó Ô, meu patrão Tudo bom, né? É isso aí, tá aí É a feira de bicicletas de cansação Toda segunda-feira aí A partir das sete da manhã Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau